Música Saudações Mateiras minha gente Hoje a gente vai bater um papo rapidinho sobre algumas mudanças que vão vir no nosso canal em 2017 E também vamos fazer uma breve retrospectiva aí do ano de 2016 O ano de 2016 apesar de todas as dificuldades do cenário tenebroso que em geral se instalou aí no país Pra gente também continuou pesado sobre alguns aspectos Mas houve também alguns pontos muito positivos que ocorreram ao longo desse ano E pelos quais eu sou muito agradecido na verdade Eu diria que pelo menos pra mim pessoalmente enquanto profissional Houveram dois pontos realmente assim muito importantes E fantásticos na história da escola mestre do mato no ano de 2016 Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com a grande Karina Olyane Que acabou se tornando uma boa amiga E ministrar pra ela um treinamento de sobrevivência Isso aí acabou abrindo as portas também pra eu prestar consultoria Pra um programa de sobrevivência que foi ao ar aí durante o ano de 2016 O outro segundo ponto seria o fato de que o meu grande amigo e irmão Dave McIntyre, instrutor da escola mestre do mato Foi o ganhador do programa Alone Da segunda temporada do programa Alone Que já estreou nos Estados Unidos Ao que me parece esse programa vai começar em 2017 Logo no começo do ano, em fevereiro, se eu não estou muito errado O que eu posso adiantar só pra vocês no momento É que eu estou bastante envolvido com outros projetos Que estão tomando muito do meu tempo e muito da minha dedicação pessoal E isso aí não está me deixando muita opção Não está me deixando muita escolha Nem muito tempo em termos dos vídeos Da produção dos vídeos que eu faço pro meu canal no YouTube regularmente Eu só vou poder postar vídeos quinzenais agora Eu vou fazer todo o esforço pra manter pelo menos dois vídeos no meu canal por mês Pra não deixar parado mesmo Isso não vai ser ad eternum, eu não sei Isso não vai durar, não vai ser pro resto da vida agora Eu creio que futuramente eu vou poder retomar um trabalho no YouTube Com mais atenção, com mais cuidado E como eu quero continuar fazendo Eu não estou abandonando o meu canal Na verdade eu vou dedicar mais do meu tempo agora Pra um outro projeto que realmente é muito importante E que eu espero poder comentar com vocês ainda mais sobre isso futuramente Talvez até esse ano ainda de 2017 Mas por enquanto isso é o máximo de detalhe que eu posso dar pra vocês Um aspecto positivo que eu diria desse afastamento temporário do YouTube É porque eu vou poder dedicar muito mais tempo Pra uma outra atividade que eu quero muito desenvolver Que é poder realmente escrever um livro Sobre bushcraft e um pouco sobre técnicas de sobrevivência aqui no Brasil Juntar um pouco dessa experiência Que eu já tenho adquirido ao longo dos anos Meu trabalho com a escola Mestre do Mato Como instrutor de sobrevivência Minha experiência mateira ao longo desse tempo todo E tentar colocar isso aí de alguma forma Abordar um pouco dessa experiência Através de um livro E não somente focando basicamente no YouTube Que é o que eu tinha feito até agora Que eu tenho feito até agora Então eu creio que isso aí vai me possibilitar Explorar outras áreas e outras ferramentas E outras habilidades pessoais Principalmente porque eu sou formado em letras pela UFMG Então eu creio que isso aí De alguma forma facilita A maneira de transmissão desse conhecimento Eu sou um professor também Formado, tenho licenciatura E eu creio que tudo isso aí vai colaborar bastante Para eu poder produzir um trabalho De qualidade para vocês Então é basicamente isso Eu só queria mesmo nesse vídeo Avisar vocês das mudanças que estão vindo por aí Mas também para ficarem ligados Porque as coisas vão continuar acontecendo E vocês vão me ver atuando em outras áreas aí também Relacionadas ao mato de uma maneira geral Lembrando que se vocês gostaram desse vídeo Por favor cliquem no botão de gostei aí embaixo E se inscrevam também no nosso canal Para continuarem dando uma força aí para o nosso trabalho Aqui foi o Juliano Tonioli A gente se vê no mato minha gente Um grande abraço